Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, porra? Não, porra. Filho da puta. Ó, aquele chinês aí tá com o cabelinho meio escroto, hein? Porra. Olha o ônibus, olha o ônibus. Alguém vai pra algum lugar aí, alguém? Estou indo, hein? Bom dia. A passagem tá, a cada ponto, 30 doleta. Você tá querendo ir qual ponto? Leva até o ponto... Leva até o 2, até a DP. Beleza, tô indo lá. Tem que fazer a volta ali, né? Você é de onde, cidadão? Sou daqui mesmo. É daqui de Lakeside. Eu acho que esse senhor estava caído ou eu atropelei agora? Já tava morto, acho. Já tava caído. Ah, então, acho que não, acho que eu sem querer atropelei ele, mas ele vai levantar aí, eu acho. Carona, alguma carona? Opa! Não é carona, né? Você tem que pagar, lógico. Você não vai pular a roleta, né? Ah, não quer não. Vazou. E aí. Chegamos. Listo. Vou ali no... Vou ali no... ATM pegar seu dinheiro. Beleza. Tá na mão, valeu, hein? Valeu, cara. E aí, cidadão? Vai ficar na frente aí. E aí. Como é que é? Ô, policial, policial. Pergunta o que é isso. É a roda capugada. 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 Não troque. É, agora foi. Ô, cidadão. Fala aí, senhor. O que tá acontecendo aí que a gente percebeu uma chamada aqui? Eu? O senhor tá... Cortando faixa? Eu cortando faixa? Eu acho que não. Você mesmo, do INS. Falando que o senhor tá um pouco embriagado? Não, não. Eu não bebo, não. Eu não bebo, nem fumo. Eu nunca faço isso. Eu não bebo, nem fumo, cara. 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 Parabéns, cara. Pode entrar, então. Deixa eu te ajudar, tu sabe, né, meu... Meu táxi que você tem ali. Ai, que porra é tão bem como ambulante, velho. Cuida esse cara agora. Olha aí, tá comendo o ônibus, velho. O amarelo ali. E aí, senhores, eu quero sair com o ônibus. Vem aquele veículo ali. 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 Você tem um bagulho aí pra... Pra atacar? E aí, taxista, taxista, taxista. Nossa senhora. Ô, médico. Ô, médico. Você não viu que teve um atropelamento ali, não, cara? Depende, cara Tá 200 dólares A cada ponto 200 dólares e o ponto A gente tá no ponto 1 Se for ponto 5, só tem que me dar mil dólares Do que você quiser, motorista Do que você quiser Então vai, de início tem que pagar mil dólares Cadê? Paga aí Você me deu 300, cara Tá aí o banco aí Agora sim, cara Deixa eu guardar esse dinheiro O que que é, cara? Lembra de mim? Do buzão? Você é lixo Você me cobrou 500 pilas Cadê? Cadê? Travei, travei Filho da puta Morro, tá me dando a gravata aí, cara Feliz Ô, polícia Ô, polícia Rapaz, até o hospital Após, ver Ele pagou, ele pagou, eita porra O cara que pagou já entrou já Então vaza daí, vaza vocês aí Vaza porra Eu vou atropelar O cara saiu andando, como assim, véi? Que porra é essa? O cara saiu andando, véi, ah, não, mentira O cara saiu andando, como isso? Deve ter a para dele, não ter a para dele Caralho, conserta meu carro aqui, você vê na contramão É o mínimo que você tem que fazer, vai lá, repara o caminhão ali Você quebrou meu ônibus, véi, repara aí Agora, eu paguei pra ele agora, eu tenho que consertar esse ônibus aí, pô Como é que é? Como é que é? Porra, que bicho filha da puta, cara Ô taxista, taxista, calma aí, calma aí, calma aí Ô taxista Eu vou te achar depois, seu desgraçado Que porra é essa, véi? Que porra é essa, véi? Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eita, eu não acho que ataca aí, cara, tá dando muito lag Vai morrer Tem uma cara que anda me apaixonado ainda na cabeça, vai lá Vai morrer Vai morrer Eita, vamo Vai lá Tá grandina Vai morrer Chama aí a polícia Vai morrer More aí, ó Vai morrer Vai morrer Eita porra É isso que a cara R$%& 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 Você vai dizer que vai dar merda, cara Você vai morrer Hahahaha Aaaaaaaaaaaah Já avisei que vai da merda ae Já avisei que vai da merda ae Pegamos os verbos bicho! Chama o bombeiro lá! Hahahaha Chama o bombeiro Pegamos os verbos bicho! Chama o bombeiro lá! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Pude de novo! Ah velho, que porra é essa esse filho da puta? Eu vou atrás desse desgraçado agora, vai tomar no cu Aham, é aquele filho da puta que veio na contramão Não, vai parar não desgraça Vai tomar no seu cu Agora ele não anda também Ninguém mandou bater no meu ônibus, seu desgraçado Pega ele, pega ele, pega ele, tá sozinho Pega ele, pega ele, tá sozinho Deve ser a porrada do seu irmão Ih rapaz, o outro veio lá Ninguém mandou bater no meu ônibus, seu filho da puta Mas não cara, aí você tá atirando né porra Se der um passinho errado aí velho, corre Cuidado, cuidado aí Um carro preto ali Corre, 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 ela vai atropelar Ai 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 Nossa, aê, valeu Aê polícia, aê Atropelou lá Atropelou lá, atropelou lá Atira, abaixa, abaixa, atira, atira Entra aí no carro laranja Eu sou o piloto do ônibus lá Entra aqui ó Não, não, tem que consertar aquele ônibus lá Filha da puta batendo no meu ônibus Ô policial Ô policial Ô policial Esse cara de preto aí ó Ô policial Ô policial, o cara de preto ali na contramão Batendo em todo mundo aí Ó o cara de preto fugindo lá policial Ó o cara fugindo Ó o cara fugindo porra O cara tá fugindo policial Ô policial Puta que pariu velho O cara fugiu atrás de você lá velho Puta que pariu Puta que pariu Que porra é essa policial 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 Só deixou o cara fugir policial O principal Deixa o principal fugir cara Aqui tem mais ninguém mais Ô policial Mas quanto tempo você foi chamado pra ser da policial Tem você Você é policial não? O cara sabe quanto tempo você é policial O cara sabe quanto tempo você é policial O cara sabe porra nenhuma aqui não rapaz O cara tá pensando o que? Você tá portando alguma coisa ilegal Você tá portando alguma coisa ilegal Só vou baixar A polícia ai Pelo amor de Deus A polícia ai já Ai meu Deus Nossa eu não ouviu cara Caraca ai Esse policial é foda em Vira essa porra ai na frente Vira ai Vira ai Jodário Puta que pariu Você é idiota Filha da puta Agora ele tá vindo atrás Vira pra ti Azeleira É da Pnod Que a gente despista assim Nossa Nossa senhora Que que era Não para não agora Para mais não Puta que pariu Puta que pariu Oral Nossa Você tá indo pro lado mais doente que tem Vai bater numa pedra ai Vai entrar lá o carro Puta que pariu Puta que pariu Carro dele é melhor aqui Caralho Não vamos parar mano Ficar fugindo não é certo Puta que pariu Puta que pariu Entra no carro Eu não mandei Entra no carro Entra no carro Só o motorista desce Oh Que dói Depois de sair agora Engraçado A gente tá Então você não dá valor a sua vida né motorista Montra Agora vai dar valor Falei pro motorista falar Falei ainda Para o carro que o policial tá vindo Ele vai lá e acelera Não O outro tentou acelerar Com a gente lá A gente fez uma ordem policial E tentou acelerar o carro Esse aqui tentou fugir Vamos lá Sim meu senhor Ok Vamos ver a seguir dentro do carro Pô tá errado A gente tem que prender o motorista Você ele era o motorista Ele parou pra gente Escutou ordem policial Não 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 Eu saia do carro Só que eu entrei de motorista E pensei que eu tava saindo do carro Você acelerou de novo Você tentou acelerar Pra cima da gente Não eu só acelerei Porque eu achei que eu tava saindo do carro Paga a fiança dele Enquanto que Não tem fiança pra isso Tem fiança pra isso Eu não sei porque o senhor Eu não sei porque o senhor Quis fazer uma dama de graça E xingar policial Mas é mais inútil Você pode fazer isso Você pode fazer isso É não A gente escutou em alto bom som Pelo menos seja homem De assumir os seus crimes Ok? Mas deixa Cadê o motorista cara? Eu já pedi Pra outra patrulha Prender ele também Ok senhor? Porque não tinha lugar nesse carro Esse carro aqui Apesar de ter 5 bancos Porque você liberou ele Caramba Mas eu acabei de falar Que ele não foi liberado senhor Ele tá sendo preso junto com vocês Ok? Só que não tinha Não tinha o quinto lugar aqui Ok? Esse lugar Esse carro aqui Só tem 4 lugares Infelizmente Se não levava vocês 3 A gente só quer conferir a situação Ninguém tá sendo preso ainda Só o Ok? Senhora Não sei se você é senhora Se você é senhor Caramba 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 Só um segundo amigo Não consigo nem descer do carro Faz de carro Meu senhor A gente pediu pra você descer do carro Como é que é esse? Foi eu sozinho Ok Vou voltar aí Senhor Me deixaram essa viatura aqui Destrancada Vem de lá pra mim O oficial Vem de lá pra mim O senhor ali ó Aqui dentro do pátio faz um gráfico Eu tenho dois por cima Eu tenho dois por cima Confirma as versões ok senhor? Perdão Eu não sei se o nome é senhor ou senhora Tanto faz As duas coisas Vai Vou só atender uma chamada aqui O senhor ou senhora Qual é o seu nome? Perdão que eu não entendi Suquita 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 Perdão O que que aconteceu lá? Que eu vi que você entrou no carro Começou a acelerar Não não É que eu vi todo mundo saindo Aí eu pensei que eu tava saindo do carro Fui pro motorista Aí eu apertei W pra andar Eu andei com o carro Ok Você me pediu pelo disparo Já Responde o senhor ok? Eu só quis parar porque achei que o senhor iria pra cima de nós E tentar atropelar a gente Não 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 Mas o Você... Como é que é o seu nome? De blusa de estrada aí De bolo Você tá saindo preso pro desacato ok? Já falei de seus direitos ok? Mas isso aqui pode estar liberando aqui Porque ele não... Ok eu vou te escoltar você lá pra fora ok? Ok Ok Se você quiser a gente chama o táxi Ou o senhor pode chamar a minha no telefone público Tudo bem Foram... Quais foram os problemas? Todas as ocorrências? É... Um cidadão, um algemon, um MS Tá virada, tá? Perdão aí o... O senhora Juquita O senhor Juquita Valeu polícia Valeu mano Só um segundo Que eu tô tendo aqui atender caralho Não para de ligar Vai vai Alô, alô E aí